Eu não conheço um jeito que é estável muito tempo, com resultado, que não é uma pessoa que agrega valor na vida das outras, né? É verdade. E pega no esporte. Quanto atleta que é muito bom, ele não consegue ter uma carreira estável porque ele não agregou no vestiário, não agregou na relação com a torcida, na relação com a família, porque isso distoa. Sim. Porque o produto, ele vale até um certo ponto. Sempre vai ter uma pessoa por trás, né? Se a pessoa não for boa, o produto não vai importar. Não vai. Não vai. Chega com o produto bom, ah, o craque, chegou o craque, beleza. Resolver um jogo, dois jogos, três jogos, é ruim pessoa, é má pessoa no vestiário, mas não vai ele tão a pena o craque.